Rodrigo Gonçalves Lima de 28 anos, cara novo, foi morto na bala, no bairro Joia em Timon Nossa Timon querida, maravilhosa, ele foi atingido por vários disparos Ainda foi levado para o hospital, mas bateu o catolé, não resistiu Rapaz, a gente ouviu um bocado de diversão a respeito da história desse rapaz aí, viu A própria polícia fala, os policiais falaram que ele teria ligação com o tráfico de drogas Muita gente falou aí que ele teria ligação com o tráfico de drogas Algumas pessoas disseram que talvez ele estaria querendo se afastar Mas você sabe, depois que entrou para uma merda dessa, o cara quer se afastar, é difícil, né E ele bem estruturado, segundo as informações, o pessoal falou que ele tinha umas três casas Dois carros, motos, com comércio, a corra assim, não sabe O cara bem estruturado E umas pessoas lá, porque o povo aumenta, mas o povo não inventa, né Algumas pessoas lá também falaram que pessoas da região Pessoas da região, falando que ele cresceu assim da noite para o dia Né Cresceu assim da noite para o dia, tu sabe, um menino desses, 28 anos, cresceu da noite para o dia Que cabeça, né Nós estamos crescendo só o bucho, só barriga Estamos crescendo para o lado Ela está com mais de quase 50, quase 60 anos já E as coisas não estão assim, né E aí de repente, vocês meninos assim, não, eu trabalho, eu trabalho Mas como é que foi? Tem muita gente indagando a respeito disso, né A mãe estava no local chorando Ele foi morto na frente do filho, parece A esposa Também Sofrimento grande Está tendo o velório dele, não sei se ele já foi enterrado Mas estava tendo o velório dele Lá no bairro Joia Vamos saber mais informações aí da matéria De quem é a matéria, hein, menino, hein Matéria de Tony Black Ele mesmo, o papa defunto da reportagem policial Tony Black Pega agora Pega pá e enterra a minha Deu entrada neste hospital Na noite Na última segunda-feira, por volta das 20 horas E 15 minutos Um homem Identificado como Rodrigo Gonçalves Lima 28 anos Ele foi baleado Na porta da sua residência Quando estava com os familiares E amigos Os amigos Chamaram exatamente O serviço de saúde Que foi até o local Mas Rodrigo Ainda recebeu Os primeiros socorros médicos Mas não resistiu E acabou Perdendo A sua vida Que inclusive tem passagens Pelo sistema penitenciário Do estado do Maranhão Mas o que a polícia tem Acerca da morte De Rodrigo Quando estava com amigos Sentado Na porta de casa A gente fez os primeiros levantamentos aí O Rodrigo Que é o nome da vítima Só teve a princípio Uma condução para cá Isso há 3 anos E foi só por porte De arma Ou de arma não Porte de droga Para consumo próprio Não tem nenhum processo A gente está levantando ainda Com mais precisão Para saber se ele tem Alguma condenação Algum processo Por um crime mais grave E é como você disse Ele estava na porta de casa Com amigos, familiares Quando chegou um sujeito No motocicleto Efectou mais de 10 disparos lá Inclusive No risco de acertar crianças Mulheres que estavam lá E a gente está no intuito De identificar quem é esse sujeito Ele morreu no hospital Nos primeiros socorros Isso Logo que chegou Não foi possível Fazer muita coisa Muitos disparos lá Atingindo regiões vitais Infelizmente O Rodrigo foi a óbito O senhor já disse Está procurando Uma linha de investigação Até porque Ele tinha entradas ali Mas Com relação a vizinhos O senhor já ouviu alguém? A equipe está em campo Nesse momento Estamos levantando O nome de pessoas mesmo Que possam colaborar É claro que no caso desse A maioria das pessoas Tem muito medo De fazer qualquer comentário A gente até faz um apelo Quem quiser O anonimato está garantido Qualquer informação é válida Para ajudar a gente Não dá para a gente precisar Mas pela característica É até provável É um crime bem característico De facção Essa execução Para eles querem Vários disparos Para demonstrar o poder Frente aos rivais E estamos vendo Se o Rodrigo Tinha alguma ligação Ver se No bairro dele Com certeza Predomina uma facção E pode ter sofrido Um ataque De rivais de outra Até agora Quem o senhor já ouviu Foi ouvida ainda Bem preliminamente A guarnição Que veio aqui Que foi a primeira A tomar conhecimento Do caso E a gente está Querendo ouvir Os familiares também Para eles passarem Mais informações De quem era o Rodrigo A conduta dele O que é que Se ele estava passando Por algum problema Ameaça Algo nesse sentido Com imagens De Malon Lima Tony Black Com mais um homicídio Da cidade de Timon No estado Do Maranhão